Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei radiciação. Quanto que é a raiz cúbica de 125, quanto que é a raiz quarta de 625? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Professor, o que significa calcular a raiz cúbica de um número, professor? Olha, é muito simples. Professor, pois eu nunca aprendi. Hoje você vai aprender. Calcular a raiz cúbica de 125 é o mesmo que determinar um número que multiplicado por ele mesmo, que multiplicado de novo por ele mesmo, dê como resultado 125. Professor, quer dizer que é uma multiplicação com três fatores repetidos, professor? Exatamente. É um número que multiplicado por ele mesmo, que multiplicado por ele mesmo, dá 125. Professor, mas eu não sei que número é esse. Bom, a gente pode fazer uma tentativa. Será que esse número poderia ser o 2, professor? Claro que não, professor. 2 vezes 2 vezes 2, vai dar muito menos que 125. 2 vezes 2, professor, é igual a 4. E 4 vezes 2, professor, dá só 8. Então, o 2 é um número muito pequeno, professor. Bom, que tal se a gente testar o número 5? Professor, parece ser uma boa tentativa. Vamos testar o número 5. 5 vezes 5, aí é 25. E 5 vezes 25, professor, eu não sei. A gente pega esse 25, a gente ainda tem que multiplicar por esse 5 aqui, né? Eu não sei quanto que vai dar, professor. Pois vamos realizar a multiplicação. 5 vezes 5 é 25, fica 5 e vai 2. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, ó, dá 12. Então, 5 vezes 25 dá 125. Professor, então, a gente encontrou, professor, o número é o 5. 5 vezes 5, vezes 5 é 125. Então, a raiz cúbica de 125 é o número 5. Fácil desse jeito, professor. Foi fácil fazer por tentativas. Professor, e se eu não quiser fazer por tentativas, tem outro jeito de fazer, professor? Tem sim. Que jeito é esse, professor? A gente pode fazer a decomposição do número em fatores primos. Como é que é isso, professor? Você escreve o número, no caso é 125, né? Você coloca um tracinho do lado e começa a fazer a decomposição desse número em fatores primos. O primeiro número primo natural é o 2. Só que esse aqui não é divisível por 2. Ele é ímpar, né? O próximo número primo natural é o 3. Esse número aqui não é divisível por 3. Como é que você sabe, professor? Some os algarismos. 1 mais 2 é 3. 3 mais 5 é 8. 8 não é divisível por 3. Então, 125 também não é divisível por 3. O próximo número primo natural é o 5. E eu já escrevi aqui, porque todo número que termina em 0 ou em 5, que é esse caso aqui, é divisível por 5. 125 dividido por 5, se você fizer a continha, você vai ver que dá 25, ok? Aí você continua olhando para esse. O 25 é divisível por 5 também. 25 por 5 dá 5, ok? O 5 é divisível pelo próprio 5. 5 por 5 dá 1. O que isso aqui significa? Isso significa que 125 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. Isto é, isso significa que a raiz cúbica de 125 é o número 5. Porque para calcular a raiz cúbica de um número, você tem que encontrar um número que ele vezes ele vezes ele, dê aquele lá, uma multiplicação com 3 fatores repetidos quando a gente está falando de raiz cúbica, tá? Ótimo, professor, eu acho que entendi. Professor, e como é que a raiz quarta, professor, segue o mesmo raciocínio? Como assim? A gente vai procurar um número que multiplicado ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele mesmo, de novo, aí dê quanto? 625, porque aqui é uma raiz quarta. Então a gente tem que fazer uma multiplicação com 4 fatores repetidos e dar como resultado 625. Professor, eu acho que vai ser o 5 de novo. E você tem razão. Porque se você faz 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, pode conferir, vai dar 625. Observe, 5 vezes 5, ó, é 25, tá? Essa parte a gente já tinha até feito da última vez. 5 vezes 5 aqui de novo, ó, é 25. Então para continuar, basta fazer 25 vezes 25. Vamos fazer? Aí todo mundo, vamos! Então vamos lá. 25 vezes 25. Quanto que dá? 5 vezes 5 é 25, fica 5 aqui e vem 2 para cá. 5 vezes 2 é 10, com mais 2 dá 12, que eu escrevo bem aqui. 2 vezes 5 é 10, fica 0 aqui e vem 1 para cá. 2 vezes 2 é 4, com mais 1 dá 5. Eu escrevo em seguida. Agora eu realizo uma adição. 5 mais nada é 5. 2 mais 0 é 2. 1 mais 5 é 6. Nossa, professor! Deu mesmo 625. O que que isso significa? Significa que a raiz quarta de 625 é também o número 5. Professor, a raiz quarta de 625 é o número 5, porque você fez uma multiplicação com 4 fatores repetidos, todos iguais a 5, e deu 625, né? Exatamente. Professor, e se eu tentasse fazer daquele outro jeito, com a decomposição em fatores primos, também daria certo? Com certeza também daria certo. Observe, vamos fazer. 625, claramente ele não é divisível por 2, porque ele termina em 5. Ele não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é quanto? 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 3, então esse número também não é. Ele é divisível pelo próprio 5. Ele é divisível pelo 5. Então escrevo 5 aqui. E 625 dividido por 5, pode fazer a conta, dá 125. Aí eu continuo dividindo por 5. 125 por 5 dá 25, mais uma vez por 5. 25 por 5 dá 5, mais uma vez por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. O que isso significa? Significa que 625 é igualzinho a 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Eu vou escrever aqui. 625 é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Em outras palavras, a gente pode dizer que a raiz quarta de 625 é o número 5. Por que fazendo a multiplicação com 4 fatores repetidos, 4 fatores repetidos, tá? Todos eles iguais a 5, se a gente multiplicar, dá 625. Professor, eu entendi. É muito fácil. Então já deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo que eu vou gostar de ver. Se você já aprendeu mesmo, então resolva esse aqui e mostre que você é fera. Quanto que é a raiz cúbica de 343? Será que você já entendeu como calcular? Deixe um comentário com a sua resposta. No seu comentário também deixe uma carinha sorrindo, porque você entendeu. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!